Leve ao lume o leite com os paus de canela, as cascas de limão e as sementes da vagem de baunilha. Deixe levantar fervura e desligue. Depois, deite o pão aos pedaços no liquidificador com o preparado leite e triture. Junte gengibre ralado, o açúcar e volte a triturar. Acrescente os ovos inteiros e triture uma última vez. Deite em formas cobertas com caramelo e lave ao forno em banho-maria a 180 graus durante 30 minutos ou até estarem cozidos.